Não existe uma única passagem na Bíblia que diz assim O diabo é vermelho, tem chifre, tem uma cauda e usa um tridente Não tem De onde se tirou isso? Desta passagem que foi lida João diz que viu um dragão Ah, amados Eu vou lhe dizer uma coisa com sinceridade 90% das pessoas estão dentro da igreja Porque tem medo de ir para o inferno Tem medo de perder a salvação E tem medo de andar pelas ruas da cidade e o diabo pegar É isto o que mantém as pessoas dentro da igreja Se nós pegarmos esta passagem Como a tradição faz De pegar ela de forma literal O que é a forma literal? É um dragão Aí você espera o que? Um dragão Os judeus é que viviam de simbologia Os judeus é que usavam metáforas Os judeus é que tinham uma linguagem de figura Alguém viu sol e lua e estrela se curvar perante a José? A quem é que José estava falando? Estava falando do pai, da mãe e dos seus onze irmãos com ele doze Quem é esse dragão? Quem é esse dragão? Quem é esse dragão? Na perseguição das mulheres? A cauda do dragão matou um terço das pessoas boas Entre crianças, mães, adolescentes por causa da perseguição do filho varão que havia de nascer E aquela mulher correu para o deserto E lá foi cuidada até a morte de Herodes Olha só o que diz o texto Lançou para a terra e o dragão se deteve em frente da mulher Que estava para dar a luz Afim de lhe devorar o filho quando nascesse Cinco Cinco Nasceu-lhe pois um filho varão Que há de reger todas as nações com cetro de ferro Quem era o filho da mulher que havia de reger as nações com vara de ferro? O menino Jesus Quem é que tentou se opor ao nascimento mandando matar todo mundo? Aqui João usou a metáfora chamando Herodes de dragão Que quer dizer a mesma coisa de diabo